Um dos graves problemas, junto com a febre amarela na saúde pública de São Paulo, era a varíola. Tanto é que o Hospital do Isolamento, que hoje é o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, ele foi criado como o lazareto dos variolosos, porque a varíola era um problema sério de saúde pública. Emílio Ribas logo iniciou um programa extensivo de vacinação e a varíola foi controlada no estado de São Paulo. De forma que varíola era acontecimento diário em São Paulo, verificado em todas as camadas da população. Houve até o nome do nosso bairro que tem o nome de bexiga, porque era um apelido da doença, da varíola era exatamente de bexiga. Bexiga tinha o significado de vesícula. E isto que ocorria no corpo eram as chamadas bexigas. E os doentes ficavam numa situação lastimável. Doente, por exemplo, está aqui acamada e com a face inteiramente recoberta do que se chama pústula. A varíola era uma doença curiosa prolongada, porque ela se manifestava por fases. Havia a primeira fase, que era a fase invasiva, em que o vírus se multiplicava no sangue, produzia febre muito alta, dor de cabeça e levava a criatura para a cama. E só a partir deste padecimento é que a doença começava a se manifestar lentamente, primeiro por pequenas manchas disseminadas no corpo, chamadas máculas. Posteriormente, essas máculas, dois, três dias, depois, transformavam-se em vesículas transparentes, aparentemente com um líquido cristalino. Depois, essas vesículas se transformavam em pústulas. E essas pústulas eram pústulas assentadas profundamente, elas não se rompiam com facilidade. De forma que o aspecto da varíola era dessa natureza. A varíola é uma lesão que a gente chama bolhosa e que faz sistêmica. Pode também ter dentro, pega pulmão, pega órgãos internos. E a varíola passa através não só da linfa do indivíduo que transmite, da própria bolha, como até a crostinha preta que fica, também tem o vírus e pode infectar. Então, eles se reuniram e construíram um lazareto para variolosos, que foi o começo do Hospital Emílio Ribas. Mas na varíola, aquele negócio parece confete negro. Aquilo podia sair no sapato, na roupa. Então, o médico que trabalhava na varíola não ia para as outras enfermarias. E a história, naturalmente, muito difundida da vacinação contra a varíola é uma história pitoresca, porque se deveu à observação de um médico de Roça, da Inglaterra, um médico rural, Edward Jenner. E esse médico, verificando que as ordenhadoras de vacas ficavam poupadas da varíola à época das grandes epidemias da doença na Inglaterra. E por que ficavam poupadas? Elas próprias afirmavam que não adquiriam a varíola, diferentemente do pessoal da Urbano, porque adquiriam, no ato de ordenhar as vacas, pequenas lesões, raras lesões na palma das mãos, ao apertar a teta das vacas. E isso era bastante para defendê-las. Quer dizer, elas tinham padecido de formas localizadas, de formas menores da infecção, mas ficavam livres da doença natural. E o Edward Jenner, se valendo dessa observação que ele ouviu das ordenhadoras, ele retirou um material dessa lesão das ordenhadoras, inoculou-os no menino, e Philips, de nome Felipe Philips, e esse menino exposto à varíola ficou livre da varíola. No momento atual também há uma preocupação, aliás, mais do que uma. A varíola de origem símia, dos macacos. Nos macacos, maiormente os macacos africanos, existe uma infecção por um vírus aparentado ao vírus da varíola, varíola símia. Esporadicamente, a varíola do macaco se transmite também ao homem.